Aí a gente tem essa outra parte que a gente, até ela vir menorzinha para a parte maior, a gente pode tirar aqui também. E aqui a mesma coisa, nessa parte de cá, você pode vir até aqui e cortar assim. Então vamos lá, primeira coisa, essa parte aqui é para quem perguntou para fazer, de repente, um estrogonofe. Você pode fazer aproveitando aquilo que a carne vai conversando para você e ela vai te mostrando. Ou seja, essa parte aqui, você concorda, Rô, que ela é menorzinha e ficaria já mais prático para você cortar e fazer, no caso aqui... Já está no caminho do tamanho, né? Já está menorzinha. Ou você pode fazer, como aqui no caso, eu vou fazer, para dar uma versatilidade à nossa receita, eu vou fazer aqui um picadinho. Boa! Segunda-feira eu comi uma maionese tão boa que eu preciso passar a receita para todo mundo. Ela era um pouquinho doce, uma maionese de batata, porém muito gostosa. E qual era o truque daquela maionese? Eu não vi quem fez a receita, mas usou aquele nosso truque de preparar a batata, deixar ela quente e, puff, colocar a maionese. Porque ela absorveu o sabor da maionese. Legal, hein? A gente podia fazer aqui um dia. Farofa e maionese combina com quase tudo, né? Se você gostar, combina demais. O adulto... Porque a gente come, né? Quando oferece também para o Edu e, às vezes, a gente não está junto, o Edu vem com todas as histórias para a gente e a gente, de alguma maneira, absorve essa experiência também. É muito legal. É verdade. É diferente, né? Então, em nome da produção, a gente também agradece, porque é muito legal essa troca. É muito curioso, Rô, porque, assim, as pessoas vão dando. Vai, experimenta. Eu lembro que uma vez a gente foi, você foi numa de carnes exóticas, você não aguentava mais comer tanto, né? E coisa diferente, que você nunca comeu e tal. E quando você fala, ó, eu já comi 25 pratos diferentes. Se você comeu 25, 26, não vai fazer diferença, né? Então, é verdade. Só porque tanta gente mandou de Minas, eu acho que a gente poderia fazer Minas... Minas logo. Já está programado ou não? Não está. Porque vocês programaram tudo e não me avisaram, né? Não, a gente pode... Não, programou a tanta distância, assim, porque as mensagens vão chegando, né? E a gente vai... Normalmente, de uma para a próxima já, né? Quantos receitos, quantos estados você já programou? Não, não, já programei, só mais um. Foram quatro, programei o próximo já. Te peguei. Não, 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 só o próximo. Foram quatro e mais um. Te peguei. Eu já consigo ver a Cidinha emocionada de vendo você cozinhar... Minas. Minas de Rádio, exato. Ó, manteiga, pouquinho de azeite, a cebola pra essa farofinha pra acompanhar o mignon suíno. Aí, pimentão, tô brincando, tá, Rô? Imagina. Edu, o Silas Ferreira, só porque você já falou no mignon aí, pergunta se pode usar panceta no lugar de filé mignon. Essa pergunta surgiu de outras pessoas, então já vou te passar logo. Pode, pode sim. Outras partes da carne de porco, a gente... Pode bastante. Tem lá copa lombo, uma carne muito especial. A gente adora, né, Rê? Gostamos muito. Não faz como quiser, não tem problema. Aliás, a banana da terra é aquela que é boa pra fazer chips de banana. Cortar em fatia e depois fritar em imersão, ela fica bem crocantinha. É, a verde já dá pra fazer. É, e lá em Paraty, os pescadores, enfim, fazem muito, porque tem muita banana da terra lá com peixe, que geralmente eles fazem com peixe azul marinho lá, né? Ou roubá-lo, enfim, o peixe que eles têm também. Ah, é tão legal essa receita. Ó, posso falar? A vida de pescador, aliás, um beijo a todos os pescadores. Enfim, a vida é muito difícil, muitas vezes, que eles saem com barquinhos pequenininhos, se arriscam no mar ou muitas vezes nos rios também. Então, eu acho que a gente precisa sempre reconhecer e valorizar. Muitas vezes a gente pensa de forma simplista nas coisas e é tão mais complexo do que a gente imagina. São trabalhadores querendo... A vida, né? Muitas vezes paga o dia a dia, a comida, a escola, de tudo que precisa com aquilo que faz. Ó, ali a farofinha tá no jeito. Pode fazer, pode fazer. E aqui, ó, como prometido, eu vou fazer um salzinho aqui. Vou fazer um picadinho. Ó, vou trocar aqui de lugar, tá? Tá. Receitinha, vocês podem utilizar em qualquer receita que a gente tá fazendo aqui hoje. Ou... Me arrisco até dizendo o seu picadinho. Ou barbecue, né? Você disse. Eu falei A? É, não, barbecue. É, barbecue. Ah, tá. Não, não, tô falando... É que eu tô bem confuso. Não, não, eu tô falando. O que você tá falando que pode usar é o barbecue. É o barbecue em todos os... Eu tô perguntando a você. Exato. É isso, né? Ó, o picadinho.